Mopar or no car, sem dúvida nenhuma, essa é uma máxima que todo mundo que gosta de Dodge sempre repete, sempre ouve um verdadeiro mantra aí para quem gosta de V8 e V8 Dodge e as suas linhas aí irmãs. Hoje eu vou mostrar para vocês uma história muito bacana que é desse Dodge Charge RT 1976, o diferencial desse carro é que ele pertence ao mesmo dono desde o dia 20 de dezembro daquele ano, vamos conferir. Saudações pessoal, que maravilha falar de Dodge, como vocês sabem, quem não sabe a minha história com Dodge é muito bacana, sair da maternidade com um Charge RT 77, uma cidade não muito longe daqui, Rio Claro, a gente está gravando em Jundiaí hoje e sem dúvida nenhuma sempre que seja para falar de Dodge de modo geral, o coração bate mais forte e falar de Dodge Charge RT, daí completa a história, sem dúvida nenhuma, era um carro também que minha mãe gostava bastante e sempre dá uma satisfação grande dirigir esses carros por uma série de fatores, não só dirigir, mas contar a história e principalmente quando o carro tem muita história como esse exemplar aqui. Esse exemplar tem uma história interessante, falei na cabeça do vídeo que ele está na mesma família, do mesmo dono, desde zero quilômetro, ou seja, a probabilidade de encontrar um carro com essa história, um carro como esse é muito pequeno em qualquer lugar, porque realmente é uma história de vida, eu imagino você estabelecer aquela relação e não só isso, até estar falando com o dono agora há pouco, como a gente sabe os V8 aqui no Brasil passaram por maus bocados, era o demolicar que tinha em Campinas, tinha no sul também, corrida na terra, então esses carros foram acabando também muito com o passar dos anos, na década de 80 caiu o preço drasticamente, nos anos 90 também e agora, claro, voltaram nos últimos anos a serem valorizados, porque são carros que tem uma história muito legal, representaram muito na época, na década de 70, ter um carro desses era algo extremamente especial. E como a gente sabe, o nosso Charger RT, quando você fala de Charger lá fora brasileiro, o pessoal comenta, é um Dart, sim, ele é baseado no Dart, eu tive a satisfação de conhecer, não pessoalmente, infelizmente, mas trocar muitos e-mails com o Celso Lamas, que era o diretor de estilo da Chrysler, contei a minha história de Dodge para ele e tal, e ele comentando sobre desafios de lidar com o orçamento aqui para chegar nas versões. E uma coisa que vale ressaltar é que a grade, essa grade aqui do Charger Internacional e do Charger LS também, é uma coisa que atrai muita atenção do pessoal lá de fora, o pessoal gosta muito dessa grade, porque como a gente sabe, lá fora o Charger tem a frente fechada, e aqui ele tem essa frente com essa gradinha, que dá um ar meio de carro mal, no bom sentido da palavra, se dá para fazer esse trocadilho, então eu acho muito interessante, o estilo daqui, o pessoal lá de fora sempre olha e fala, cara, interessante, hein? Mas aqui a história do Charger RT começou na década de 70, naquele início, né, tinha aquelas propagandas, o amarelo boreal, que é uma coisa incrível, vou trazer um desses, primeiro Charger RT para o canal, tinha aquele período ainda, o Headline, né, com a faixinha vermelha, a roda preta, também foi um carro marcante, Roberto Carlos a 300 km por hora, quem gosta de dó, já viu esse filme algumas vezes, né, e justamente, né, vendeu naquela época para um público muito próprio, e o carro foi passando por mudanças, né, a carga aqui do Brasil, ela fez um negócio como nos Estados Unidos, cada ano o Charger RT trazia um diferencial, então ele foi tendo a grade cruzada, depois meio xadrez, né, mas aberta, e depois no estilo vertical, ou seja, foi mudando as faixas laterais, cada ano tem um estilo de faixa, é uma coisa muito própria, e que é bacana acompanhar essa evolução ao longo dos anos. Esse aqui é um 76, 7677, né, foi comprado no dia 20 de dezembro de 76, então já é um carro que traz o conjunto de faixas do ano seguinte. Bom, a primeira coisa que se destaca, que eu acabei de falar aqui, é justamente a dianteira, eu acho que o Charger RT, ele traz essa dianteira que meio que intimida, assim, a concorrência, e até hoje é uma referência visual muito grande. Então, para-choque cromado, e esse detalhe da frente com os faróis escondidos atrás, eu acho que isso tem um quê? Todo especial. Inclusive na época eu lembro que o pessoal colocava, até nos anos 80, farol a mais aqui dentro, né, então ele ficava com seis, né, assim como o Opala colocava na traseira a mais, o pessoal colocava nos dodges na frente, ou aquele de neblina amarelinho, que é sensacional, algo desse tipo. Esse outro detalhe aqui da dianteira também bem difícil de encontrar nos dodges, esse como tá na mesma família desde zero, traz esse item até cobiçado aí pelos colecionadores. Além disso, as flautas no capô, que é uma coisa que gerava uma certa discussão, as revistas de época sempre falavam que não precisava ter flauta, tal, porque elas não tinham nenhuma função técnica, era um item decorativo, né, meio que como se ele tivesse um big block, né, largão. Mas enfim, acabou entrando para o folclore do modelo, eu acho que acaba complementando o estilo, né, quando você fala desse capô especial do Charge RT. Rodas Rally, essas rodas também muito famosas, aqui no Brasil usava 14, lá fora tinha 15 do Challenger, né, que é outro Dodge que eu adoro, eu acho sensacional. E seguindo por aqui o conjunto de faixas que eu comentei, que mudava, o Charge RT era mais para baixo, mais para cima, faixa maior, faixa menor, essa é uma faixa um pouco mais estreita, lembrando que em 78 veio aquele meio teto de vinil, também, a coisa mudou nesse sentido. E claro, o vinil, que é um dos grandes destaques ou diferenciais também do Charger em relação ao Dart e outras versões, então ele tinha um conjunto muito completo. Por último, duas coisas aqui atrás, aliás, exatamente nessa parte do vidro, o Charger RT tem o vinil que vem até aqui embaixo, então ele tem um desenho muito próprio do vidro traseiro, e esse carro tem uma miniatura que o proprietário fez exatamente do modelo, cara, olha, isso que é paixão, hein, falar a verdade. Outra característica desse carro, mas vou falar guiando daqui a pouco. Para fechar a parte traseira, esse conjunto ótico traseiro que é muito legal, cara, eu lembro disso quando eu tinha três anos de idade, cara, olha aqui, lembrança mais fantástica. Com essa última faixa aqui, Dodge, com o nome da Concessionária, marca, olha que interessante, que ele me falou que é aqui em Jundiaí, e logicamente a dupla saída de escape que diferenciava também o Charger RT das outras versões. E agora, claro, fala da parte interna, olha que beleza. Quando eu era criança, eu não conseguia nem puxar essa porta, né, você imagina. E esse carro tem uma combinação bonita, né, que é o branco com as faixas marrons, olha só. Que bacana, né? E lógico, esse carro se destacava muito pelo acabamento, olha só. Belo acabamento, hein? Fala a verdade. Detalhe aqui da posição de guiar, o Dodge, eu lembro que eu comentei em outras matérias que ele era um carro até um pouco mais baixo que o Maverick, eu gosto da posição do Maverick também de guiar, mas em relação ao Opalo e o Maverick, o Dodge, além de ser mais pesado, tinha a posição mais baixa de guiar. Mas olha que legal isso aqui, hein? Cara, um carro de único dono, ele mandou colocar o ar-condicionado na concessionária, olha que interessante. Legal isso, né? Olha o detalhe do rádio. E mesmo assim, olha, mandou colocar um toca-fitas aqui do lado para complementar o som. O detalhe que eu falei do Polara, né, realmente é o mesmo diâmetro, na verdade, não é maior nem menor. Esse volante clássico, né? Ele usou o Wall Road durante alguns anos e esse aqui, ó, já traz esse volante um pouco mais formal, mas é um volante bonito também, eu gosto, né, também. Detalhe aqui do painel, conta giros no centro, luzes espia também estão presentes. Olha só o acabamento. Cara, fantástico. E olha aqui, esse é o lugar onde eu ia, na verdade. Tem uma foto minha que estou exatamente aqui atrás, com a minha irmã. Cara, incrível. Olha o detalhe do console também, você guardava, como os Dodge americanos também tinham o console aqui para você guardar, ó, alguma coisa bem prático. E esse estado de preservação desse carro, realmente incrível, né? Detalhe da transmissão de quatro velocidades. E para quem gosta de porta-malas, olha só que interessante, o estepe foi colocado para frente, que houve uma troca do tanque aqui de combustível original, volta 62 litros, ele recebeu um tanque de 150 litros, você imagina, aumentou bastante a autonomia. E aqui, meus amigos, o coração da máquina. 318V8, por muitos anos, foi o maior motor vendido no Brasil, mas olha que legal. Eu vou contar uma história guiando, mas olha que interessante, 318V8, 5.2. Nessa época houve uma mudança, né, taxa de compressão um pouquinho menor, passou até 205 cavalos ao verso 215, 218 convencionais. Mas olha que maravilha o estado geral desse carro, olha que legal. Cara, esses detalhes realmente valem ouro, meus amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, pessoal. Meus amigos, cara. E oportunidade, vamos fechar aqui para melhorar, apesar do calorão. A oportunidade de guiar um Dodge Charge RT de único dono. Meu, fantástico, meus amigos. Não é todo dia que se tem essa oportunidade, por várias razões, né. Logicamente, é um carro que tem uma história de família, né, desse jeito. E mais do que isso, né, ele estava me contando de quando ele comprou o carro, que ele tinha um Passat TS. E daí, ele deu o Passat TS de entrada e comprou esse carro, porque ele viu na concessionária, aqui em Jundiaí, e ficou apaixonado. Cara, é fantástico esse tipo de história, e é muito legal conhecer, né. Olha lá. Vê o oitão aqui com o som do escape original, inclusive. É muito interessante, né, você pegar alguém que tem uma história com o carro. Como nesse caso, né, eu até conheci, conheci ele agora e falei, cara, incrível, né. Você imagina se o Dodge de casa tivesse tido uma história parecida, né. Olha o torque, né, cara, do 318. Um pouco mais de 40 kgfm. Bem acertado, né, para andar. Cara, o carro vai deslizando, né. O que é muito legal, é o que eu sempre falo nas matérias, e aqui, acabo repetindo, né. Carro que pertence a único dono, a um dono só. Muitas vezes há poucos donos, mas você pega especialmente um único dono, o carro vai estar ou muito bom ou muito ruim. Cara, esse aqui é o Dodge mais novo que eu joguei até hoje, por conta do cuidado, da conservação, é fantástico. E principalmente, né, o zelo do proprietário com esse veículo e com os outros carros aqui da coleção. Mas esse é meio que, putz, aquele xodó, né, vocês imaginem, né. Você é um carro que é, pô, da sua juventude, né. Você tem zero o carro, passou naquele período todo, os anos 80, digamos aqui, assim, sobrevivendo, né, a desvalorização e tudo mais. Pô! E chega com o carro íntegro, né, dessa forma, com trabalhos que foram feitos e tudo mais. É um privilégio e tanto poder guiar um carro como esse e contar essa história pra vocês. Imagina, né, os ciúmes que o proprietário tem de um carro como esse, de único dono, né. Dá pra, dá pra, dá pra mesurar, né, essa ideia. Eu vou descer aqui novamente. Vamos descer. Eu teria também, imagina. Mas sensacional, né, o 318 ronronando. E os Dodge nessa época, ele comentou comigo uma coisa que os meus pais falavam também, né, que o Charger RT de casa só bebia gasolina azul na época. E esse carro também. Ele falou, pô, na época encostava lá no posto e enchia o tanque de gasolina azul, que era a que tinha a maior octanagem. Hoje em dia você tem opções que facilitam muito, né, a vida. Mas naquela época era diferente. Gasolina azul, chamada gasolina azul, era a que tinha a maior octanagem. Mas bela história, viu, bela história. Vou dar mais uma voltinha aqui. Mas, cara, a satisfação enorme. Tu guiando um carro como se eu tivesse 76, cara. Essa é a melhor definição. Tudo, embreagem, volante, o volante... Ah, acertadinho o volante. Incrível. Dia fantástico, meus amigos, com essa oportunidade, viu. Vou falar pra vocês. Já vou me despedindo. Pô, incrível. E se eu procurar bem, tem umas memórias de infância aí também. No sentido de ter... Lembrar, eventualmente, do carro de casa, né, que eu andei quando era bem pequeno. E antes de nascer também, né. Obrigado, pessoal. Vou dar mais uma volta. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.